Música O PPA, Plano Plurianual do Estado de Goiás para o período de 2024 a 2027, chegou à Assembleia Legislativa em 31 de agosto. Hoje, ele se encontra em tramitação na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Casa. E foi justamente nesta sala, onde ocorrem as reuniões, que a Secretária de Estado da Economia, Selene Nunes, participou de audiência pública, a convite dos deputados integrantes da comissão. A expectativa é extremamente positiva, até porque nós confiamos muito na competência da Secretaria da Economia, que foi responsável pelo fazimento desse PPA. O objetivo da audiência, ouvir da própria Secretária da Economia do Estado, os principais pontos do texto e seus desdobramentos. Logo no início, Selene Nunes falou sobre a importância da participação parlamentar na elaboração do plano, que ocorre de forma conjunta, entre órgãos, entidades da administração pública e sociedade civil. Em seguida, ela pontuou o contexto fiscal que o Estado enfrenta no momento, que é desafiador. Em virtude da aprovação de leis complementares 192 e 194 no governo federal, Essas leis afetaram as alíquotas do nosso principal imposto, ICMS, incidindo sobre combustíveis, energia elétrica, comunicação. Portanto, afetou fortemente a nossa receita. O PPA do Estado de Goiás foi estruturado com base nos compromissos assumidos no plano de governo da campanha de 2022. O PPA tem duração de quatro anos, começando no início do segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo e terminando assim no fim do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja continuidade do processo de planejamento, levando-se em conta prioridades no que tange as políticas públicas mais urgentes para o momento. As prioridades do governo continuam sendo a saúde, a educação, a segurança pública e a infraestrutura. Agora, a gente está no cenário fiscal restritivo, então os valores atuais de 2023 foram basicamente levados para os anos seguintes. É preciso dizer que a Constituição Federal não permite que sejam realizados investimentos que não estejam previstos no PPA. O relator da matéria, deputado Alessandro Moreira, do PP, falou sobre a importância do debate em torno do tema e esclareceu como será a atuação dele diante do processo, que hoje se encontra em tramitação na Casa. Cabe a mim, como parlamentar, participar aqui das registras públicas, ouvir atentamente a apresentação desse plano, ouvir todos os parlamentares que queiram contribuir para que esse plano possa ser melhorado e também ouvir a sociedade em si, para que realmente possamos ter um relatório que atenda todas as necessidades do desenvolvimento do Estado de Goiás. Legenda Adriana Zanotto